Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que vai ser totalmente diferente. Primeiro porque esse vídeo tinha um outro propósito e eu resolvi mudar. Eu saí nesse final de semana com meu filho, Rafael, pra quem não sabe, meu filho se chama Rafael, e nós tínhamos um propósito de gravar um vídeo, pedir que ele me ajudasse, e nós íamos fazer uma brincadeira. Onde eu ia fazer uma comparação de valores de tributação de carros no Brasil comparando com os Estados Unidos. Já deixa aqui embaixo pra mim um comentário o que vocês acham desse tipo de vídeo. Eu quero começar a fazer vídeos nesse sentido, comparando tributações, rendimentos em fundos, rendimentos em ações. Eu quero fazer esse tipo de comparativo Brasil-Estados Unidos, às vezes pegar algum país da Europa, pra gente ter algum referencial pra gente poder saber e entender. Mas enfim, qual era o meu propósito? Eu ia pegar um carro de um valor mais baixo, ia pegar um carro médio e ia pegar um carro de valor mais alto. Então a minha ideia era pegar um Toyota CH-R, que é um SUV pequeno, eu acho lindo aquele carro, acho um carro muito bacana. Eu ia fazer um comparativo daquele carro, ia ver um Genesis, eu acho que vocês não chegaram a ver, vocês vão ver. Eu gostei bastante desse Genesis. É uma subsidiária, é uma coligada aí da Hyundai. É um carro que ficou muito bacana, apesar de eu não gostar muito da Hyundai, não sei, simpatia por marca. Mas esse carro por si ficou muito legal, é um V70. Eu gravei esse vídeo, né? Eu quero trazer esse vídeo pra vocês. E eu fui na Mercedes pra gente poder fazer uma comparação com uma GLC, que é um carro intermediário da Mercedes. Eu queria fazer esse comparativo pra que vocês tivessem uma ideia. Como é que funciona o imposto e isso e aquilo. Só que, quando nós chegamos na Mercedes, a gente já tinha gravado os outros vídeos. E aí, nós chegamos lá e por coincidência tinha parado bem na frente ali do showroom um carro que meu filho é apaixonado, que é a GLB 35 AMG. E aí, enquanto eu fui fazer as filmagens da GLC, o Rafa ficou ali olhando a GLB e o papai vem ver, vem ver, vem ver, vem ver e tava ali. Aí a vendedora foi super gente boa. Ela chegou, mostrou, ligou o carro pra ele ver e ele é apaixonado pelo carro. E aí, ela pegou e falou, não, vamos ver valores e isso e aquilo. E me veio uma ideia de fazer um vídeo diferente, que é esse aqui de hoje, falando pra vocês sobre financiamento e credit score. Quanto que está hoje, de verdade, uma taxa de juros e um financiamento nos Estados Unidos, né? Então, o que eu fiz? Eu quis fazer uma brincadeira e eu trouxe aqui pra vocês. Ele está à venda por 61.991 dólares. 61.991 dólares é o preço pedido. Porém, esse carro, ele é 2021, mas ele é usado, ele tá com 6.362 milhas. Vocês vão ver também, eu vou colocar aqui, no final eu vou colocar essa aqui pra vocês entenderem. Por que que vai pro final? Porque aqui é uma cotação onde ela fez cotando com o meu credit score. E eu quis trazer pra vocês outros credit score pra vocês verem como muda. Mas, por que que eu tô lendo isso aqui pra vocês? Porque aqui tem umas taxas. Vocês vão ver que tem taxas totais, possivelmente ali, taxas de comissões, esse tipo de coisa. Aí eles colocam aqui um outro, total fees. Deve estar aí o state taxes, o dealer tax, coisas nesse sentido. Que eles colocam mais 4.300 dólares. Então, ou seja, o carro vai pro final no valor de 36.297 dólares e 17 centavos. Ou seja, pra sair com este carro, naquele momento da loja, eu teria que desembolsar 66.297 dólares e 17 centavos. Ok? Vamos ficar com esse número em mente. Aí, nós vamos pra essa tabelinha aqui que eles vão colocar aqui pra vocês. Primeiro, como é que funciona um credit score dentro dos Estados Unidos? Se você chegar hoje, vamos dizer que hoje você pegou uma autorização de trabalho, o seu green card, você chegou nos Estados Unidos, você vai hoje começar o seu credit score, você vai puxar lá seu credit score, você vai ver que ele tá em torno de 650 mais ou menos pontos, 630, 650 pontos. Você vai falar, poxa, mas isso é um credit score bom. Não é. Porque o credit score, eu já expliquei num outro vídeo meu, ele é composto não só pelo credit score, mas também pelo credit history. Onde ele vai dizer pra você o tempo em que você tem aquele histórico de pagamento. Não adianta você ter hoje 650 pontos no seu credit score, tentar fazer um financiamento de um carro desse daqui, não vai ser aprovado de jeito nenhum. E se eventualmente eles arrumarem alguma financeira que queira correr o risco, eles vão equiparar o seu credit score como se fosse um credit score muito ruim, como se fosse um credit score muito baixo. E aí a taxa de juros, vocês vão ver, ela sobe lá pra quase 20% ao ano, ou seja, um número insano perto de qualquer tipo de financiamento. Quando vocês falam financiamento de veículo novo aqui nos Estados Unidos, pensando num credit score muito bom, para excelente, você pode pensar aí na casa de 1.6, às vezes dependendo da montadora. Se for uma montadora que esteja querendo fazer algum tipo de promoção, algum tipo de queima de estoque, alguma coisa assim, pode ser que seja até zero, tá? Mas o normal é que ela fique aí em carros zeros, fique aí em torno de 1.6 a 2.0, é normal de financeiras fazerem isso. Pra credit score, excelente. Quanto mais baixo o credit score, mais alto vai ser a taxa de juros e assim sucessivamente. Pra carros usados, é normal que você ache aí um financiamento, a taxa de juros é um pouco mais alta pra carro usado, tá? É normal que fique aí entre 3 a 4 pra credit score bom, tá? De 3, 3,5, às vezes é normal que fique em torno disso daí. Então vamos lá. Essa tabelinha aqui tá aqui pra vocês, pra vocês verem. Então quem tem? Um very poor, né, fica entre 500 e 579 pontos, pode descer até abaixo disso se a pessoa tiver um bankruptcy, por exemplo. Poor, que é um ruim, né, um pobre, o credit score é pobre, não que a pessoa seja pobre. A pessoa pode ser pobre e ter todas as contas de dia e ter o credit score altíssimo. Um poor, que fica entre 580 e 619. Um fair, que é um justo aí, intermediário, 620 a 659. Um credit score bom, que fica entre 660 e 669. Um credit score muito bom, que é de 700 a 759. E um credit score excelente, que é de 760 a 850. É, 850 eu acho que eu conheço 3 pessoas que tem, tá? É muito difícil você chegar em 850. Muito, muito, muito difícil mesmo. Muito mesmo. Por mais que você pague tudo em dia por muito tempo, é muito difícil. Porque tem uma série de fatores que impactam nisso aí. É o tempo, é a habitualidade, é a tomada de crédito, é o tipo de crédito que você pegou. Então tem um monte de coisa que impacta nisso aí, certo? Aí o que aconteceu? Aí eu fiz as simulações. E aí, eu... Essa daqui é a da própria concessionária. Vou deixá-la aqui primeiro pra mostrar pra vocês. Eles fizeram... Vocês vão ver que tem o meu nome ali em cima. Na verdade tem o nome da minha empresa. Porque eu tenho um carro que foi financiado já com essa concessionária em nome da minha empresa. Então quer dizer, eles têm a minha ficha lá, certo? Já foi feito, já foi financiado, já foi pago. Eu nem tenho mais esse carro. Mas foi financiado. Então eles tinham todos os meus dados lá. Então vocês vão ver que sai o meu nome ali em cima. Isso é o nome da minha empresa, na verdade. E o endereço do escritório. Eles colocaram um credit score excelente. Deram uma taxa de juros de R$2,99 ao ano. Num financiamento de 36 meses. Por quê? Eles me falaram... Ah, se você for financiar, você vai financiar em quanto tempo? Eu falei... Olha, eu quero pagar R$1.000 por mês. Um referencial falou, eu quero pagar R$1.000 por mês. Quanto eu preciso dar de entrada para pagar R$1.000 por mês? E qual vai ser a minha taxa se eu der, se eu quiser pagar R$1.000 por mês? Aí todo o cálculo foi feito em cima disso. Vocês vão ver aqui. Então eles fizeram R$30.000 de entrada. R$2,99 foi a taxa que eles aprovaram pelo meu credit score ao ano. E deu R$1.056 por mês de prestação em 36 meses. Se vocês forem olhar, se vocês multiplicarem R$36 por R$1.056, vocês vão ver que vai chegar muito perto. Vai dar R$2.000 de interest, de juros em três anos. É um valor muito baixo, muito baixo mesmo. E aí o que eu fiz? Aí eu peguei, entrei num site que se chama... Tá aqui, eu vou colocar aqui para vocês. É Autolong Payment Calculator do Cars.com. E aí eu entrei lá e coloquei os mesmos dados. Só que eu falei assim, olha, eles perguntam lá se vocês podem, inclusive, fazer essa brincadeira. Vocês podem entrar nesse site, vocês podem calcular lá com o credit score que vocês quiserem. Então eu coloquei aqui, ó, um credit score muito bom, tá? Eles colocaram uma taxa de juros aqui de 4%, ou seja, subiu de R$2,99 para R$4, só por mudar a faixa do credit score, para vocês verem aqui, ó, como já muda 1%, um pouco mais de 1% ao ano, só por mudar uma faixa de credit score. E o valor da prestação subiu de R$1.056 para R$1.072 por mês. E agora aqui começa a coisa a ficar bem diferente. Aí eu joguei um credit score, bom, é um good credit, tá? Não é um very good, é um good credit, subiu de 4% para 8%, subiu para 8%, 8%. O número praticamente dobrou. Quando você coloca, muda uma faixa, olha como muda esse tipo de percentual de taxa de juros. Então isso é importante vocês entenderem. E as pessoas falam, não, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou chegar, vou com um credit score bom, eu vou levar do Brasil. Não vai trazer do Brasil. Ah, eu vou fazer um financiamento, vai mudar muito. Não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, essa taxa de juros aqui, ela faz uma prestação de R$1.137 ao mês. Lembra? Quando o original, com o credit score excelente, estava R$1.056, foi para R$1.137, ou seja, quase R$100 a mais por mês, só de juros. Nós estamos falando em R$1.200 por ano, né? O número subiu consideravelmente. Mas se você for para um fair credit, abaixo de fair, esquece, não vai aprovar. Dificilmente algum banco vai aprovar. Mas abaixo de fair, esquece. Quando você está em fair, vocês vão olhar aqui, ele já coloca 18% de juros. E o fair não é um credit score ruim, tá? Ele não é, não é o dos piores. Ainda tem dois abaixo dele. E aqui já vai para 18%. E o valor da prestação sobe para R$1.331 por mês. Ou seja, você sobe de R$1.056 para R$1.331. São quase R$300 por mês, só de juros, mudando a faixa do credit score. Abaixo disso, não vão aprovar de jeito nenhum, aí é buy here, pay here. Buy here, pay here faz o quê? Vinte e tantos por cento de juros ao ano. É mais de 2% aí ao mês, com certeza absoluta. É uma taxa de juros absurda que às vezes as pessoas acabam pagando por causa do carro. Então se você fizer a conta aqui, ó. Você está pagando R$300 por mês, são R$3.600 por ano. R$3.600 por ano vezes 3 anos, você está pagando aí tranquilamente R$10.000 a mais. R$10.000 aqui, nós estamos falando em um sexto do valor do carro. É um valor muito alto que você está pagando a mais, principalmente por causa dessa questão do credit score. E possivelmente quando você chegar nos Estados Unidos e não tiver um credit history, o seu credit score vai ser fair. Ou seja, quando as pessoas chegam, elas vão pagar caro, mesmo que elas não tenham nada que desabone dentro do credit score delas. É isso que é importante vocês entenderem. Quis fazer essa brincadeira aqui para vocês terem como referencial. Esse site aqui, esse cars.com, vocês podem entrar, jogar o valor de carro que vocês quiserem, para quem quiser, de repente pensar, ó, daqui a dois anos eu vou me mudar para os Estados Unidos, vou fazer minha aplicação do visto, vou me mudar para lá e eu quero ver quanto que eu vou pagar de carro. Coloca lá, vocês vão ver, tem aqui as tabelinhas, ó, quanto que eu vou dar de entrada, quanto que é o juros, qual é o meu credit score. Vocês vão conseguir olhar ali dentro dessa tabelinha que eu coloquei para vocês, qual é o credit score, quanto você vai pagar por mês, e aí você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai acabar pagando de juros só pela questão do credit score. Era isso aí, deixe seu comentário aqui embaixo, o que vocês acham desse tipo de vídeo. A gente pode começar a fazer alguns comparativos, eu acho que pode ser muito bacana para as pessoas começarem a fazer uma ideia de como funcionam as coisas em vários lugares do mundo. Por que o Brasil cobra tanto imposto? Por que o imposto no Brasil é tão caro? Essa GLB 35 AMG, quanto custaria no Brasil? Vocês têm ideia? Eu não faço ideia, não cheguei a fazer essa pesquisa, mas se alguém souber, deixa aqui escrito para a gente, por favor, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, ótima semana para vocês.